Entra! Nélida, eu preciso preencher um pedido psiquiátrico. Me ajuda com o formulário? Ah, sim, claro. É... aqui está. Só precisa da assinatura do doutor Acevedo. Tudo bem? Sim, é que... Esse documento está assinado pelo Álvaro. É normal? Não. Bem, não sei. Eu não tinha visto. Vou averiguar o que aconteceu e te aviso, ok? Ok. Enquanto isso, eu vou na aquisições. Talvez eles saibam de alguma coisa. Obrigada. De nada. Psiquiatria? Obrigada. É que tem uma receita e uns exames autorizados pelo doutor Álvaro Villalobos, no nome de Alma Yesbeck Paredes. E percebi que aqui também tem o nome do doutor Acevedo. Aham. Então quer dizer que esses exames foram feitos fora do hospital? Sabe por quê? Que estranho. Obrigada. Nélida, descobriu alguma coisa? Eu não gostei do que eu descobri. O que aconteceu? A esposa do doutor Santilana está chantageando ele com toda essa história de depressão. É tudo invenção dela. Isso é sério. E o Álvaro tem a ver com isso? Sim. Eu recebi os exames que o chefe da psiquiatria pediu pra Alma sobre os marcadores de depressão. E? Tem algo muito estranho. Esses exames foram feitos fora e validados pelo doutor Villalobos. Assim como os ansiolíticos que receitaram pra ela. Como? Esses exames não pareciam como sempre, Ângela. Pareciam alterados. E acho que foi o próprio doutor Acevedo que os alterou. E então... A Alma está fingindo a depressão e está mentindo pro doutor Santilana. Você tem certeza, Nélida? Sim. Esses resultados são falsos. Eu vi. Ai, coitado do doutor Santilana. Alguém precisa contar pra ele. Não, depois do drama que Alma fez essa manhã, eu não tenho coragem de me meter. Ah, nem eu. Mas não é justo o que ela e o doutor Villalobos estão fazendo com ele. Você conta ou eu conto? Como a Alma é uma cobra. Se eu disser, ela vai manipular o Leonardo, vai dizer que a implicância é minha e que por esse motivo eu estou fazendo isso. Não dá. Ai, sim, 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 sim. Você tem razão, você tem razão. Além disso, fui eu quem encontrou as provas. Olha, não se preocupe. Eu falo com ele, mas antes preciso ver a Luz e o Abel, preciso falar com eles. Como pode ver, os exames psiquiátricos de sua esposa são externos. E dá pra perceber que... Foram alterados. Eu queria lhe contar, pois tantos exames como as receitas dos ansiolíticos não têm o selo sanitário. Mas o que tem é a assinatura do infeliz do Álvaro. E é claro que ele também tinha que estar envolvido nisso. Doutor, eu não sei se fiz certo em lhe falar. Nélida, você fez bem. Obrigado. Obrigado. Desculpe me meter, mas achei muito feio ver o que sua esposa fez com o senhor. Angela, tinha razão. Alma está me fazendo de imbecil todo esse tempo. Mas isso não vai ficar assim. O que foi agora? Como entra assim na minha sala? Essa é a última vez que você faz isso. Não vou suportar você tentando arruinar a minha vida. Ah, é? Que bicho te picou agora? Do que está falando? Você e o doutor Acevedo falsificaram os exames psiquiátricos da Alma. Falsificou receitas com medicamentos controlados. Você usou o seu cargo para endossar uma doença falsa. Sabe como se chama isso? Como, mãe? Se chama fraude. É? Mas nada disso. Aí estão as malditas provas. Não, não é verdade. Ainda vai negar. Pelo menos, toma vergonha e assume a sua culpa. Quer saber? Sim. Eu fiz isso sim, e daí? Por que você não some com a sua mulher e me deixe em paz com a Angela? Você é um infeliz, Álvaro. Se aliou com a alma para poder me enganar. Por que você não assume que já perdeu? A sua mulher está lá grávida. E a Angela e eu temos um filho. Você perdeu. aceita que dói menos. Não, não se confunda. Você não ganhou nem com essas mentiras. E eu te juro que isso não vai ficar assim. Faz o que você quiser. Imbecil. Calma! O que que foi? O que que é isso, Léo? Você tá doido? É, talvez eu esteja doido. Mas você não está. Isso... Isso é vitamina C. Claro que não. Você tá se confundindo. Quem está confuso aqui é você. Eu sou um imbecil de ter acreditado nesse papo de depressão. Mas só que já acabou. Tudo isso é mentira e eu já confirmei com Álvaro. Não, calma. Calma aí, Leonardo. Eu posso te explicar, meu amor. Eu fiz tudo isso por amor. Você fez isso porque é uma trapaceira. Uma egoísta. Você é uma cobra. E não sabe como lamento que minha filha tenha você como mãe. Não diz isso, Léo. Com você tudo é uma grande mentira. Quando a gente voltou, você veio com a história do ciclista. E agora vem com isso. Já acabou. Vamos nos divorciar. Não. Não, 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 não. Léo, por favor. Eu juro que eu fiz tudo isso porque eu te amo, meu amor. E eu ainda fiquei tentando fazer tudo isso funcionar. Mas você é a mesma mentirosa de sempre. Não. Já não tem mais sentido continuarmos fingindo que somos uma família. Não, não. Calma, Léo. Por favor, me perdoa, me perdoa. Não me deixa. Fica pela minha saúde ou pela nossa bebê. Você está perfeitamente bem de saúde. Não. E com a bebê, nem se preocupe, tá? Porque vou me responsabilizar por ambas financeiramente. Eu vou ser o melhor pai pra minha filha. E nós dois, Leonardo? Não tem mais nós, Alma. Esquece isso. E é claro que não podemos continuar morando na mesma casa. Então vou pegar minhas coisas agora, Alma, e vou pra um hotel. Não. Grupo Hospitalar Vega. É uma verdadeira vergonha ter pessoas como vocês trabalhando nesse hospital. Senhor, esses exames psiquiátricos são... Por favor, Álvaro. Esses exames são falsos. Você sabe disso perfeitamente. O que quer? Me enganar de novo? Por isso, vou te dar uma segunda advertência administrativa. Não posso te expulsar. Mas não imagina como eu quero que erre de novo pra eu dar uma terceira. E te tirar do cargo, por mais que seja um acionista. Não vai mais acontecer, Senhor. Faz um favor. Vai. Que aconteça. Pra eu expulsá-lo e você sumir da minha vida e do meu hospital pra sempre. Por favor. Esse médico está despedido e você vai entregar a demissão dele, entendeu? Sim, Senhor. Sinto muito que isso tenha acontecido, Leonardo. E sinto mais ainda que a sua própria esposa esteja envolvida em uma fraude. Seu Geraldo, eu fiz isso porque a Ângela está me roubando. Deixa a Ângela em paz. Não mete ela nisso. Tenha um pouco de dignidade, Alma. A verdade é que você joga de uma maneira suja e desonesta. Léo, meu amor, eu fiz isso pra salvar nosso casamento. Seu Geraldo, eu acho que a Alma... Leonardo, por favor. Fique fora disso, por favor. O que sua mulher fez não tem desculpa. Alma. Você está expulsa do hospital. Não. E está despedida da área administrativa. Não, mas... Mas eu vou reprovar o semestre, Seu Geraldo. Cada ação tem suas consequências. Por favor. Por favor. E meza, eu vou colocar... Ao que a vida me molestou, contigo me PIANO e me apagou... E sobra dizer-te que... Embr conta-te desta realidade. E varei, varei, varei.